Bom dia, bom dia a todos meus amigos e amigas do meu Face Bom dia, bom dia meus amigos do meu canal Aqui um grande abraço para todos vocês Quero mostrar a vocês aqui, ó O meu bezerrinho que nasceu hoje Olha que lindinho, olha aí Olha aí pessoal Coisa fofa, né? Lindo demais Mais uma renda para mim Olha a mãe dele aí, ó Doze litros de leite, gente Coroinha, vamos Mansa que só ela, ó Move o pé, coroa Vamos Olha aí Que gracinha Mais aqui Tudo nascido essa semana Olha que coisa linda Gente Estou preparando Mais um vídeo para vocês Um abraço a todos Beijo no coração Compartilhe, inscreva no meu canal Quem já é inscrito, muito obrigado Quem não inscreveu ainda, inscreva no meu canal Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau amigos Fiquem com Deus Logo prepara para assistir o vídeo capando porquinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau